A EXERG é uma empresa que atua no ramo de gases desde 2000, gases industriais, depois mais focando de uns anos para cá, já de uns oito anos para cá, gás natural. Então a gente já começou a atuar no mercado de óleo e gás, focando Petrobras, era o nosso objetivo desde o início, conseguimos recentemente obter um certificado da Petrobras e estamos atuando nessa área de gases natural. A gente sempre ouvia dizer que haviam recursos disponíveis no mercado para inovação e a gente nunca sabia como chegar até lá. Então o início foi buscar informações, participar desse mercado, se envolver mais com a parte de petróleo e gás e de benefícios que trouxe para a gente. Olha, hoje foram vários. Desde a sistematização, da inovação, nós somos uma empresa que sempre trabalhou com inovação, mas a coisa aí às vezes sem direcionamento devido. Então nos serviu para sistematizar, orientar os recursos para a inovação. Os recursos não é só financeiro, recursos de pessoal, porque a inovação tem que ser criada no meio dos outros processos e a gente conseguiu alocar recursos de pessoas. Então o Nage tem nos ajudado a sistematizar, a melhorar os recursos para a inovação, nos ajudou na questão de networking, a relação com outras empresas, a relação com o mercado, a conhecer outras possibilidades de negócio dentro do setor de alivias. Os pontos mais positivos que teve talvez no Nage foi essa integração com outras empresas. Lógico que de início até as pessoas se conhecerem demora um pouco, mas depois você vai sentindo o mesmo objetivo comum entre as empresas, elas acabam às vezes se complementando, inclusive já surgiram possibilidades de negócio entre as empresas, que é importante, negócios inclusive de inovação, não que já faziam parte da nossa linha, mas o desenvolvimento de ideias de inovação com outras empresas. Já surgiu inclusive a possibilidade de um, que a gente chamou de consórcio dentro do grupo, para poder atender a Petrobras em determinados segmentos, determinada aplicação. Então tem sido muito positiva a interação com essas empresas. A gente espera ter um sucesso, vamos dizer, mais rápido com as nossas inovações, encaixar melhor dentro do nosso planejamento estratégico, porque as coisas acabam, a gente percebeu que as coisas acabam se interagindo, o processo de inovação com o processo estratégico da empresa, então a gente entende que depois desse tempo todo, já foram disponibilizadas as ferramentas para a gente trabalhar, o Nage nos ajudou muito, a gente percebe a competência das pessoas que estão nos ajudando, pessoal da Fiesp, da USP, Fiesp, a gente espera que realmente tenha um sucesso mais rápido com as nossas inovações. Eu acho que vale muito a pena entrar no Nage, para a gente foi uma surpresa positiva, a gente teve um bom proveito, os treinamentos, os módulos são muito interessantes, são proveitosos, a questão da visibilidade da empresa, isso nós percebemos também, a gente já percebe a integração dos funcionários, o interesse maior, isso sem dúvida acho que foi o, vamos dizer, o gran finale do Nage Petróleo e Gás. Legenda Adriana Zanotto